E aí pessoal, para resolver mais uma questão feita pela FC 100 2017, essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também no blog do Matemadicas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação e se você não estiver recebendo, clica no sininho ao lado de inscrever-se, assim você recebe. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, beleza? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é cheia de detalhes no enunciado, vamos devagarzinho lendo o enunciado, depois a gente separa os dados. A razão entre as alturas de dois irmãos era 3 quartos e nessa ocasião a altura do irmão mais alto era 1,40. Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Para que a razão entre a altura do irmão mais baixo e a altura do irmão mais alto seja hoje igual a 4 quintos, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido nesse tempo equivalente a UFA. Então, vamos passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é separar os dados devagarzinho. Você percebeu que são dois cenários. Antes, quando o irmão mais alto tinha uma altura e depois quando ele cresceu um pouco mais. Vamos separar isso. Então, vai ficar antes... E depois, na primeira parte, a razão entre as alturas de dois irmãos era 3 quartos. A razão, razão é uma divisão, você já coloca assim, razão entre dois irmãos, A e B, não sei os nomes, A e B, X e Y, o que você quiser, era 3 quartos. 3 para 4. Nessa ocasião, a altura do irmão mais alto era 1,40, 1,40. Então, vamos colocar que o B é o mais alto, ele tem 1,40. Eu coloquei o B porque o 4 é um número maior dessa razão, então, significa que o B é 1,40. Continuando a separar os dados. Hoje, esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Então, o B que tinha 1,40, depois o B foi para 1,50 metros. Toma cuidado que ele deu a altura em metros e o crescimento em centímetros, tá bom? Se você tem dúvida em conversão de unidades, dá uma olhada nessa aula aqui. Continuando. Para que a razão entre a altura do irmão mais baixo e a altura do irmão mais alto seja hoje, no depois, a 4 quintos, então, A sobre B igual a 4 sobre 5, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido nesse tempo equivalente a A. Bom, a gente separou tudo, agora vamos fazer as continhas. Vamos substituir esse B aqui, então, vai ficar... Eu só peguei esses dados, coloquei aqui e substituí o B por 1,40. Aqui, você vai ter que multiplicar em cruz. Se você tem dúvida em multiplicação de frações ou operações com frações, clica nessa letra aí que também tem uma aula sobre isso. Vamos multiplicar em cruz, então, vai ficar 4 vezes A, 4A, e 3 vezes 1,40 ou 1,4, tanto faz. 4A, 3 vezes 1,40, 4,2. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. A igual a 4,2 dividido por 4. A igual a 1,05 metro. Então, antes, o irmão mais baixo tinha 1,05. Vamos fazer o depois. A multiplicando em cruz. 5 vezes A, 5A igual a 4 vezes 1,50. 5A igual a 6. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. A igual a 6 dividido por 5. A igual a 1,20 metro. Então, antes, o mais baixo tinha 1,05 metro. E depois, ele foi para 1,20 metros. A gente quer saber o quanto ele cresceu daqui para cá. Então, é só fazer 1,05 menos 1,20. Ou 1,20 menos 1,05 é a diferença. E vai dar 0,15 metros. Toma cuidado. Que é a mesma coisa aqui. 15 centímetros. E isso está na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. E percebeu que tinha o cenário de antes e o cenário de depois. Depois que você separou os dados e fez as continhas. Percebeu que o mais baixo tinha essa altura antes. E depois, ele tem essa altura. A diferença é que ele quer. Quanto que precisa crescer para que mantenha essa mesma proporção. É de 15 centímetros. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar. Volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de curtir esse vídeo. Compartilhar. Falar do Matemáticas para os seus amigos. E acompanhar as próximas questões dessa prova. Muito obrigado e tchau.